Boa tarde, vocês estão no canal Meu Jardim Vida Real e se você gostar deste vídeo, se você gostar desta dica, deixe um curtir, se inscreva no canal quero mostrar para vocês hoje o meu tostão, conhecido como dinheiro em penca também olhem aqui o tostão, olhem como graciosa esta planta ela está fazendo a forração junto com a Tradescantia fluminensis variegata estão fazendo a forração de um vaso que eu tenho aqui no jardim um vaso gigante que eu tenho aqui no jardim quero compartilhar com vocês como está ficando está pendendo aqui por todo o vaso aqui, gente, olhem que coisa mais fofa está indo até o chão aqui o dinheiro em penca a Tradescantia também olhem aqui os dois se entrelaçando aqui eu gostei demais desta forração de como está ficando o resultado os dois se adaptaram muito bem nesta forma aqui no esticultivo aqui inclusive o tostão desceu aqui até o chão aqui, caiu um galho e ele está fazendo uma forração aqui já na frente do vaso junto com a Tradescantia também eu nunca havia feito este tipo de forração com estas duas plantas estou gostando e quero dividir com vocês esta ideia aqui, gente e mostrar o resultado olhem só olhem que amor aqui o tostão fazendo a forração aqui na frente do vaso também junto com a Tradescantia então deu muito certo, gente esta forração aqui eu achei que ficou muito bonito deixa eu mostrar mais de longe aqui o efeito a Belle aqui a minha cachorra me acompanhando aqui sempre minha companheira era isto que eu queria dividir com vocês hoje espero que vocês tenham gostado do vídeo até o próximo vídeo beijos um e aí e aí a